Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos 19. É apenas o terceiro paredão. E sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa? Se eu voltar do paredão, aí vocês vão ver, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas precisa ir para o paredão para perceber isso? Correndo risco de sair e não botar isso em prática? Isso vale para todos. Qualquer hora é hora para perceber que o rumo não está legal e corrigir a direção. Aos três emparedados, eu vou dizer o que eu nem precisava dizer. Nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Show de bola vocês não deram. Ou não estariam aí. Cesar Black não se encontrou na dupla, não se encontrou no grupo, não se encontrou na casa. Ainda não descobriu qual é a história dele no BBB. Mostrou fragilidade e está aí. Segundo paredão seguido. Gabriel é campeão de citações no jogo da discórdia por duas semanas seguidas. Alguma coisa ele está fazendo ou não fazendo que acabou colocando não uma plaquinha, mas um alvo na testa dele. Todos aqui têm várias escolhas para fazer o tempo inteiro, na convivência e no jogo. E qualquer uma dessas escolhas pode ser decisiva. A Tina atendeu o Big Phone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no paredão. Será que fez as escolhas certas em todos esses momentos? Vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, articularam grandes estratégias. Mas não podem esquecer que não é o grupo que vai para o paredão. Quem vai para o paredão é o indivíduo. E quem está na linha de frente quando dois exércitos entram em combate? Não podem ser os generais. Tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente? Não dá para vencer a guerra como o exército de uma pessoa só. Mas também não dá para achar que você está seguro por fazer parte de um grande exército se o inimigo vê você como o combatente mais fraco, mais vulnerável, mais fácil de ser abatido. Não seja o alvo mais fácil. Por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. E há inúmeras formas de fazer isso. Jogando, se posicionando, mostrando força, mostrando carisma, mostrando que você é incrível. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje, certamente, ainda tinha muito para mostrar. O resultado do Paredão talvez seja uma grande resposta para todos vocês. E talvez não. Quem sai hoje é você, Tina. Obrigada, gente. Obrigada.